Ingressei na força aos 15 anos e com muito orgulho sempre busquei servir ao povo da Bahia. E agora, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, me alio aos nobres e grandes guerreiros, que são conhecidos como guerreiros e guerreiras do fogo. Mas, na prática, a maior parte dos nossos atendimentos estão na área de busca e salvamento. 42% de tudo que atendemos é na área de busca e salvamento, busca de pessoas, busca de bens e salvamento de vidas. Porque vidas alheias e riquezas salvar, na prática, significa proteger e servir. Esse é o mote do bombeiro. É o mote, não dos homens e mulheres do fogo, mas dos homens e mulheres que estão sempre à disposição da nossa sociedade para servir. Ao assumir o comando do 6º Grupamento de Bombeiros Militar, em 10 de maio do ano de 2013, e completando hoje dois anos e dez meses, entrega o comando desta organização de bombeiro militar, com a consciência do dever cumprido. Metas e objetivos foram alcançados através de ações proativas, como, por exemplo, Aquisição de 18 pneus, sendo 4 nos Estados Unidos e 14 no Canadá, para substituir os pneus desgastados das viaturas da sessão contra incêndio do Aeroporto Internacional de Porto Seguro. Reforma geral da sessão contra incêndio do Aeroporto Internacional de Porto Seguro. É importante destacar o apoio da Sinarte, que, sem esta parceria, seria difícil a materialização destas ações. Obrigado ao doutor Rebouças, um parceiro e um amigo. É um prazer estar aqui, né? Um lugar tão aprazível com isso, paradisíaco. Eu quero dizer que a minha pretensão é servir melhor. Como disse o nosso companheiro, não vou fazer mais do que ele, mas vou procurar fazer melhor. Então, procurar melhores condições aqui, trabalho com o pessoal aqui, mais equipamentos que vão ser colocados à disposição da comunidade. Tanto nessa questão de ensino florestais. A gente sabe que esse período agora é um período que está terminando, foi consequência do El Ninho. Então, eu tenho acompanhado isso desde setembro do ano passado, com os ensinos florestais lá no oeste, na Chapada. Então, eu estou vindo com a intenção de, nesse momento agora, procurar atacar isso de uma melhor forma possível e pedindo a Deus que chova. Porque, realmente, a questão hoje é a seca que está assolando todo o sul e o extremo sul. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, que eu estou à disposição da comunidade. Como o nosso comando falou, nós estamos aí com uma legislação que precisa ser conhecida da comunidade. Então, vai ser feito um trabalho de educação, de publicidade da legislação. Então, o que eu quero é uma integração maior com a comunidade. Todos os setores, as escolas, clubes de serviço, instituições públicas. Então, a minha preocupação é esse relacionamento. Estreitar mais o laço e para que a população conheça o bombeiro que tem. Nós somos o Corpo de Bombeiro da Bahia. Então, nós estamos começando. E o que nós queremos é estar próximo com aquilo que é a razão da nossa existência. A razão desse ser o Corpo de Bombeiro da Bahia, como todo o serviço público, é a população. Então, nós vamos nos aproximar dela para servir e servir o melhor possível. É, lembrar que o uso do fogo tem que ser controlado. E se esse uso do fogo vier a causar o prejuízo ao ecossistema, à natureza, pode se constituir crime. Então, tem que se ter cuidado com isso. Então, a grande questão é usar o fogo com o cuidado de fazer o aceiro, de não fazer o uso do fogo discriminado, sabendo que não se pode queimar floresta. A floresta da Mata Atlântica, ela está sob proteção legal e de que não pode ser suprimida, a não ser dentro de um processo que tem que ser entrado em entrada, nos órgãos ambientais. Então, a questão da água, a gente sabe que é muito aprazível. Eu morava em Salvador, moro em Leus agora, venho trabalhar aqui no lugar que é um paraíso de água, de rios, água, de mar. Então, com a água não se brinca. Então, a ideia é ir para a praia, não beber, não cair na água, depois de dizer limbo de bebida alcoólica. Os pais terem cuidado com seus filhos, não deixarem de ter atenção quando eles estiverem no mar. O cuidado com o uso também dos equipamentos de jet ski. Ter o cuidado de não se aproximar muito da orla. Tem um período de uso disso na arquitetura. Então, são muitos detalhes que a gente vai trabalhar, vai fazer um trabalho preventivo. Está sendo feito, mas continuar. Porque essa educação tem que ser continuada.